Bom dia, gente! Hoje eu vou contar pra vocês mais uma experiência de vida que eu tive aqui na Itália, nosso centro que lá vem história. Espero muito que vocês gostem, puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo. Bom, gente, hoje eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive no meu parto, no meu pós-parto, na verdade. Como vocês sabem, eu fui pro hospital super conceituado, o melhor da Europa, e eu adorei como eu fui tratada, como foi humano o meu parto, o meu pré-parto, o meu pós-parto, mas tem um fato negativo que eu tenho que contar pra vocês. Na verdade, dois. Um, eu contei no meu relato do meu parto, e eu vou relembrar aqui pra vocês. E o outro que eu tive também, que eu já tava até me esquecendo, eu lembrei outro dia, que eu tava contando pra minha sogra, e ela também viveu mais ou menos isso no hospital aqui da cidade. Então, eu vou contar pra vocês agora. Fui pro preso hospital, eu fiquei 15 dias internada, porque eu fui, fiquei 5 dias induzindo o meu parto. A minha pressão no último mês de gravidez subiu, então eu tive a gestose, que é uma pré-eclâmpsia. Eu não contei pra vocês um relato do meu parto, porque tinha muitas pessoas que estavam assistindo o meu parto, meu vídeo, que talvez estavam grávidas, e eu não queria assustar vocês tanto. A gestose é quando a sua pressão sobe, a minha subiu próprio no último mês, e eles me internaram, e começaram a induzir o parto. A gente queria um parto cesáreo, mas a médica falou assim, não, o bebê já tá encaixadinho, o bebê já tá direitinho, não tem motivo nenhum aqui pra gente fazer um parto cesáreo. Você tem todas as possibilidades de fazer um parto normal. Seu líquido amniótico tá direitinho, o bebê tá direitinho, tá no peso, tá no conforto, vamos fazer um parto normal, vamos induzir. Se por acaso você não tiver dilatação, a gente faz um cesáreo, mas induziram, teve dilatação, tive tudo direitinho. E foi um parto bacana, humanizadíssimo. E, na verdade, tem outro fato que eu acabei de lembrar aqui. Hospital maravilhoso, fui seguir, fui sentir, fui 24 horas por dia seguida. A única coisa, uma pessoa que me seguia. A única coisa que eu não gostei foi que a gente tava no período um pouco do pós-covid. E eu fiquei muito sozinha como acompanhante, uma pessoa da família, ou meu marido, ou minha irmã. Eles podiam ir meia hora só no hospital, e o resto eu ficava sozinha. Até no meu pós-parto eu fiquei sozinha pra me alimentar, pra tomar banho, porque eles te seguem, principalmente antes do bebê nascer. Depois que o bebê nasce, você fica meio que sozinha mesmo, tá? Eles passam pra te controlar, ver tudo, mas não ficam ali mais com você 24 horas por dia, vindo toda hora. Eles vinham pra medir minha pressão. Mas pra ficar ali, eu fiquei muito sozinha. Então, eu fiquei 15 dias no hospital, meio mês, gente. Eu achei pesado. A experiência negativa foi... Número um, foi essa. Da companhia. A gente tá emotivamente abalada, a gente precisa de alguém com a gente, e eu não tive. Número dois, quando eu escolhi a... Esqueci o nome daquela injeção que a gente toma pra não sentir tanta dor. Epidurali, não sei como chama no Brasil. Aí quando eu desci pra tomar a injeção, a anestesista foi muito sem educação comigo. Até entendo ela, porque eu tava sentindo muita dor. E quando a contração vinha, aí a médica ficou aqui na minha frente, eu abracei a médica, e ela tinha que me dar uma vacina aqui na minha coluna vertebral. Quando a dor vinha, a gente não conseguia ficar quieta, eu me remoía. E pra tomar a injeção, você tem que ficar 100% parada. Se ela errar alguma coisa ali, eu fico paralítica. Ela também está certa. Mas o jeito que ela me respondeu, eu achei que não tinha necessidade. Ela é italiana, né? Mas ela viu que ela exagerou, que depois ela me pediu desculpa. Falei, ai, tá doendo. Ela, se você não ficar quieta aqui, vou deixar você tomar, vou deixar você fazer o pato. Você anestesia? Que eu não sei o que que tem. Não sei o que que tem, tá me irritando. Não sei o que que tem, sei o que tem. Eu não sei depois se a médica chamou atenção dela. Que depois que passou, ela falou assim, olha, me desculpa. Eu fui um pouco grossa com você, mas é porque é uma coisa muito grave. Eu não posso errar ali, que não, você ia ficar paralítica. Mas ela gritou muito comigo mesma. Mas aí também eu até entendi, porque, né? A segunda coisa foi que quando o Léo nasceu, lá eles, como toda maternidade, eu acredito, eles estimulam muito você dar leite materno pro seu filho. E o Léo foi pra esse nido, que é o berçário. E você é autorizada como mãe entrar 24 horas, quando você quiser, na hora que você quiser, meia-noite, uma hora, duas horas, três horas, a hora que você quiser, principalmente que eu tava, eu tinha que induzir o Léo a pegar o seio, né? Pra eu amamentar ele. Como ele nasceu com pouco açúcar no sangue, mais um motivo pra ele pegar o leite materno, é pediatra no meu pé. E eu notei que toda hora que eu chegava nesse berçário, eu não era muito bem recebida. Eles não queriam mães lá. Por quê? Um dia eu cheguei, o Léo estava se esguelando de chorar, e as bonitas tudo tomando café. Aí eu cheguei e falei, o menino, o Léo tava, é... colocou ele naquela lâmpada, sabe aquela lâmpada que o menino talvez fique um pouquinho amarelo, aí coloca na lâmpada pra ele voltar a cor? E Tiritia. Uma coisa assim. O Léo teve que fazer 24 horas daquela lâmpada. Aí eu cheguei, o óculos tava no nariz dele, e ele se esguelando de chorar. Corri lá e falei, gente, o menino tá com o nariz, o foco tá com o óculos, porque eles colocam uma bandana, né? Pro menino não pegar a luz do negócio. O menino está se esguelando de chorar, o óculos dele está no nariz, aí elas correram lá, tá todo mundo tomando café. E de noite eu notei que elas não gostavam muito que a gente ia, porque eu acho que elas dormiam. Eu acho, eu não vi. Eu acho. Porque eu via que quando eu chegava lá de noite, tocava a campainha, eu falava, mãe do Leonardo, Leonardo tá dormindo. E nem me abria a porta, entendeu? Um dia elas me receberam na porta, colocou até o pé sim pra eu não entrar. Aí eu vi, falei, não acho que elas dormem, não sei. Não quis mais incomodar durante a noite. Aí teve um dia que eu fui pegar o Léo no berçário e ele estava tomando açúcar, né? Pela aveia e tal, o glucose. Aí eu peguei, como a aveia dele era muito pequenininha, eles colocaram no pé. A aveia soltou. Aí a mulher veio, me xingou toda. Você não pode ficar pegando ele, você está estressando o seu filho. Ele tem que tomar o leite da mamadeira, porque agora ele está tomando tomando o glucose. E você não tem que ficar insistindo com o peito com ele, não, gente. Ela falou isso comigo. Eu até chorei. Deixei o Léo lá, vim pro quarto, chorei, mas chorei, 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 chorei. Sorte minha que a pediatra, chefona, eu vi que era ela, porque quando ela chegava lá, as meninas tudo corria pra fazer alguma coisa. E ela falava, mãe, dá peito, dá peito, dá peito. Eu não gosto que a pessoa insiste comigo com uma coisa que eu tenho intenção de fazer, mas que eu sou bloqueada a fazer. Aí foi na hora que eu falei, tava chorando, eu falei assim, olha, aconteceu isso, 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 isso. Eu fui lá, a mulher falou isso, isso, isso comigo, que não era pra eu ficar dando peito pra ele, que ele tem que tomar mamadeira agora, e tal, tal, tal. Ela falou assim, o quê? Eu falei, a mulher falou comigo que não era pra eu insistir dando peito, que agora era a hora dele tomar mamadeira, que eu tava estressando meu filho. Ela falou assim, como que é essa mulher? Eu falei, se você quiser, eu vou lá com você, eu mostro ela. Ela é super mal educada, gritou comigo, eu chorei, toda hora que eu saio de lá, eu tô chorando. Ela falou que não é pra você dar peito, seu filho falou. Aí, beleza. Gente, ó, fui tratada aqui, ó. Aqui. Ela falou comigo assim, mãe, a senhora pode entrar lá no berçário a hora que a senhora quiser, de noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã, o seu filho precisa pegar o peito. Aí, beleza. Gente, aí o que aconteceu? Chorei demais esse dia, que a mulher gritou comigo. Aí, a minha obstetra veio me visitar, aí eu falei com ela, reclamei do berçário. Ela falou assim, olha, a gente fica muito chateada, a gente aqui do hospital, porque esse hospital já ganhou muitos prêmios a nível mundial, europeu, e todas as mães reclamam do berçário. As mães, a maioria das mães reclamam do berçário. Aí eu peguei e falei, não é um pecado, um hospital desse com um berçário desse jeito, uma pessoa sem educação desse jeito, não eram todas. Depois, na hora que eu reclamei que a pediatra, gente, eu fui tratada aqui, ó, eu ficava lá mesmo, ficava lá o tempo todo, o dia inteiro, tanto que eu queria, dava uma mamãe, mas o Elé pegou o peito. Elas me ensinaram, não tava nem me ensinando o bebê, como eu faço pro bebê ter a pega, né, eu sou mãe de primeira viagem, eu não sabia. Elas me ensinaram, me ensinaram a puxar o peito com a maquininha pra estimular o leite, que eu tava fazendo tudo errado, não sabia, me ensinaram tudo, e vinha a mamãe e o bebê, acordou, vem dar o peito ele, pra depois a gente, o que ele não tomar, a gente dar a mamadeira. Puxa, mamãe, tira o leite pra gente dar a mamadeira, foi outro tratamento, mas eu tive que reclamar. Mas na hora que a mulher gritou comigo, a gente gritou comigo, mas gritou feio, eu saí de lá chorando, e depois contei tudo pra pediatra, chefona, não sei o que aconteceu lá, não sei o que eu fui tratada, a pão de ló. Eu só falei que a mulher lá que gritou comigo, assim, eu falei, não, eu tô vindo porque a pediatra falou que ele precisa pegar o leite materno, eu quero amamentar meu filho. Não, você tá estressando ele, eu passei pra pediatra as palavras dela, ela falou que não é pra eu dar peito, que é pra dar mamadeira. Ela o quê? Sabe como é que pediatra é com peito, né? Vou resolver isso agora, uma mulher bonitona, uma pediatra bonitona, só sei gente que ó, eu entendi que ela era chefona, porque ela era um rapaz, um rapaz também, muito bonito, um cara novo, que quando eles chegavam, tanto é que quem me deu, quem deu alta o Léo da maternidade foi o rapaz, o Léo ganhou alta primeiro, e eu depois. E eu, quando eles chegavam, todo mundo correndo, sabe? Todo mundo correndo, aí eu falei, ah, então é com eles mesmo que eu vou reclamar. E ela veio na hora que eu tava chorando na pediatra. Mãe, o que que tá acontecendo? Eu falei tudo, tudo, tudo mesmo, eu nunca até lembro disso, até me emociona. nunca mais me trataram mal. Falei, falei, falei tudo. E é isso. Quis contar pra vocês esse relato, que eu esqueci de contar, contar quando eu fiz o relato do parto, e talvez você passou também no berçário, porque minha sogra passou, a minha amiga também passou. Hospital maravilhoso, mas tem essa beca. O berçário é péssimo, não é péssimo, porque tem várias funcionárias lá que são maravilhosas, mas tem duas ou três que eu detestei. E eu acho que se você é paga pra fazer alguma coisa, você não tem que ficar tomando café e batendo papo enquanto o seu filho tá lá esguelando e chorar. Pra nenhuma mãe se faz prazer. E eu vi que lá não tinha nenhuma mãe. Que talvez as mulheres sentiam aquilo que eu senti, né? Que não eram tão bem-vindas. Mas eu insisti, eu falei, não, meu bem, você vai ter que me engolir, meu filho tá ali dentro e vocês vão ter que me engolir. Mas eu vi que as mães um pouco deixavam pra lá. Mas eu não. Fui, fui. Ficava com o Léo, gente. Eu ficava com o Léo no colo o tempo todo. E fiz valer meus direitos. E é isso, gente. Foi só um desabafo mesmo que eu tava esquecendo dessa beca que eu tive que não tudo são flores, né? Tive um maravilhoso hospital, alimentação maravilhosa, tudo maravilhosa, mas no berçário eu não me dei muito bem. E é isso. Se gostou, dá like. É mais um dissente que lá vai em história. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá deslike. E até o próximo vídeo. Contem pra mim se vocês querem mais dissente que lá vai em história. Tchau, gente.